Música Música Pois é, pois é, saca e a mina Seuani lantula na muta, lishi uwa na gubava Seuani lantula na muta, lishi uwa na gubava Ani gulanda angi wempa, na walizuke 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 Kiko kunga nini kiswa mina, akuteri wina muka Ani gulanda angi wempa, na walizuke Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.